E fala aí galera que diz trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui trazendo mais um react E hoje vamos reagir ao vídeo Steven Universo vs Clarencio O Otimista Duelo de Titãs dos 7 minutos É o Steven Universo ali, eu conheço um pouco porque Passa na hora que eu tomo café, então eu já assisti alguns episódios Agora o Clarencio O Otimista eu nunca vi Então vamos ver como que vai sair esse Duelo de Titãs Deixa eu me ajeitar aqui na câmera Beleza, então, go! A base tá diferente, ó É se tá com um baixo Impresse, que é um baixo Vai começar geral tá vendo se é pra mim tá Eu começo Humilhar-se sem talento e sou só no primeiro verso Olha que merda de desenho Como isso faz sucesso O que é bosta, Clarencio, o que é foda, Steven Universo Eu sou mágico e a vantagem que eu mando meus tabu e não tenho medo E você é um retardado E é só isso mesmo Tenho doce e é meu alvo porque no final você cai Não sei o que é mais separado Seus dentes são seus pais Não importa o que disser Eu vou fazer o que eu quiser Sou mais legal que o anormal E no final fico de pé Fiquei sabendo que por três Você foi criado Tá explicado o seu jeitinho delicado afeminado Ganha poderiza a pedra Sua mora se desmancha Evita a luta do de gente mágica na Cacolândia É da ânsia quando eu vejo o seu desenho na TV Prefiro dar de enchar pra níquido que assistir você Vamos comparar montos, magia, tudo bem desenhado Contra o dia a dia de um fracasso com rosto deformado Ô louco, não sei o que é pior E sou titio ou avô Tá bem redondo, daqui a pouco vai dar pra lutar sumô Come sobra, fala bosta, deve gostar de apanhar Primeiro aprende a falar antes de vim me enfrentar Só te vejo comendo como um porco de novo e de novo Não passa desconto de mim tomando olhando pra você sinto nojo Você não é herói, você não passa de um boçal Praça que vai me vencer deve tá louco de cristal É poderoso, milagroso, achar que o mundo vai salvar O que adianta é ter poder se você nem sabe usar O mundo é lugar divertido e tanta coisa pra fazer Eu tô perdendo meu bem, tendo que humilhar você Eu nem me solte, é natural, eu sou melhor, você perdeu Passa pra casa sua camisa porque no duelo eu estela sou eu Você falece, Clarence, eu te venço sem dar resposta Nem todo o otimismo do mundo vai te fazer velando bom da derrota Quero que você se exploda, seu moleque estranho e sujo Pode curtir essa vida de merda, tô muito ocupado salvando o mundo Deixa eu ver sua família, não tem mãe, não tem irmã E o seu pai é o velho acabado, gordo que é Calvin, mora numa van Sua mãe se sacrificou pra que cê pudesse ter nascido Ela teria se arrependido se soubesse que cê seria um lixo Quem venceu, quem serão os próximos Você decidir nos comentários Ah não tem mais aquele finalzinho? Ah cara, não tem mais o finalzinho dos 7 minutos, cara Só porque eu queria ver Como eu falei no começo, eu não conheço o Clarence otimista O Steven e o universo eu conheço Então, assim, acima que o Clarence fazia as vezes zoando o Steven Eu conhecia, agora o outro eu não conhecia muito não Mas eu esperei também que ia entrar alguém no meio Tipo, outro desenho aí Que nem eles sempre fazem os velhos de titãs Mas não entrou, mas eu curti Ficou da hora os argumentos de zoando o outro Espero que vocês tenham gostado também Se você gostou, deixa aí seu like Se inscreve no canal se não for inscrito Segue as redes sociais que tá aparecendo aqui na tela E também na descrição E até a próxima galera Tchau